Foi lançada uma parceria com municípios para combater o desmatamento na Amazônia. O programa prevê investimentos de 730 milhões de reais e tem foco em dar melhores condições a 70 municípios que são responsáveis, olha só, por 78% do desmatamento na região. A reportagem é de Jéssica Gonçalves. O programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia prevê 730 milhões de reais em investimentos. São 600 milhões do Fundo Amazônia e 130 milhões do Floresta Mais. O objetivo é promover o desenvolvimento sustentável e combater o desmatamento e incêndios florestais em 70 municípios prioritários na região. Sozinhos, eles responderam por cerca de 78% da destruição do bioma em 2021 e 2022. Acabou o tempo em que a gente ficava jogando a responsabilidade no inútil, né? Quando a coisa está bem, o prefeito fala, sou eu. Ou o governador fala, sou eu. Ou o presidente fala, sou eu. Quando está ruim, ninguém é pai da criança. Aí todo mundo foge do assunto e nós não queremos fugir do assunto. Nós temos um compromisso assumido por conta e risco nosso de que até 2030 a gente vai anunciar o mundo de desmatamento zero nesse país. E nós queremos transformar isso num compromisso do povo brasileiro. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, destacou a importância do papel dos prefeitos no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Nós vemos os prefeitos e prefeitas como os líderes desse projeto aqui. Nós já temos grandes parcerias com os governos estaduais que nos ajudam, estão nos ajudando, mas nós sabemos que quem pode trazer a realidade local, de qual que é o potencial econômico, o que que falta para viabilizar na assistência técnica aquele programa de geração de renda, o que que falta para acelerar a regularização fundiária, como aproveitar da melhor forma os dados que a ciência consegue produzir através do monitoramento, dos dados científicos, como que ele se expressa ali na realidade local. Quem pode mobilizar a comunidade para proteger a Amazônia? Quem pode atrair da melhor forma os investimentos privados para o desenvolvimento econômico? Quem pode nos ajudar a desenvolver esses municípios são os líderes dos municípios. Esta necessidade de todos nos juntarmos para encontrarmos soluções para melhorar o nosso ambiente, o nosso planeta em que vivemos, ela é urgente e ela é responsabilidade de todos. O programa vai oferecer escritório de governança para disponibilizar informações sobre o desmatamento em tempo real, regularização fundiária e ambiental, assistência técnica e extensão rural para produção sustentável, pagamento por serviços ambientais pela conservação da floresta e promoção de ações de recuperação ambiental nas propriedades de agricultores familiares, implantação de brigadas municipais de prevenção e combate a incêndios florestais nos primeiros dois anos e pagamento por serviços ambientais para assentamentos. Não basta dizer o que não pode fazer, é preciso criar o como pode ser feito. E a Amazônia é tão grande que tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o indígena, tem lugar para o extrativista, tem lugar para o agricultor familiar, tem lugar para o agronegócio, desde que todos agindo em bases sustentáveis. Esse é o desafio, porque nós queremos tirar aquilo que não deve, mas nós queremos estabelecer o como deve para continuar gerando emprego, gerando renda, melhorando a vida de cada pessoa que vive na Amazônia. O pagamento dos recursos vai ser de acordo com a performance dos municípios. Quanto maior a redução anual do desmatamento e da degradação, maior será o valor investido pelo governo. Das 70 cidades, 53 já aderiram ao programa. O restante tem até o dia 30 de abril para firmar o termo de adesão. Quando a gente fala em transição energética, quando a gente fala em transição climática, ninguém compete com o Brasil. Ninguém. Portanto, nós poderemos estar próximo de uma revolução de desenvolvimento econômico nesse país, de uma revolução climática e de uma revolução energética, porque o Brasil será imbatível e nós não vamos jogar fora essa oportunidade. E o que é que nós queremos? Que vocês sejam parceiros desse momento importante do nosso país.